A gente sabe que 2022 não foi um ano fácil para você, na escola, e nem para os nossos estudantes. Os problemas dos nossos jovens aumentaram mais do que nunca, dificultando o desenvolvimento do trabalho de vocês. Para diminuir isso e para que o dia a dia aconteça de maneira mais leve para todos, a SED criou o programa Escola Escuta. Agora, as escolas terão um profissional de referência, que receberá formação para realizar a escuta e o acolhimento dos estudantes. Teremos essa pessoa para acolher da melhor maneira possível os nossos estudantes, para que eles se sintam protegidos e seguros na escola, um lugar onde eles já eram vistos e agora também escutados. Assim, vamos aliviar as dificuldades, para que você possa realizar o seu trabalho de uma maneira mais tranquila.